Já, já, bro. Bota ela lá. Segura. Segura o pé no roteado. Não fino no meu rosto não. Fino o cachorro e a pá. Fica aí. Fica aí. Tá aí, velho. Fica aí, velho. Fica aí, velho. Fica aí, velho. Fica aí, velho. Cadê? Cadê, velho? Fica aí, velho. Fica aí, velho. Cadê ela? Tá ali, velho. Fica aí, velho. Fica aí, velho. Pega, pega! 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 Pega, pega! Aí, ó, primeira patinha, primeira patinha, ó. Chama com ela, me arre! Ué, não tem dedo no cu, não, ó. Chama com ela, me arre! Chama com ela, me arre! Chama com ela, me arre! Olha aí, ó, isso é duquesa, viu? Cuide, ó. É a irmã de Safira. Isso aqui não tá fazendo propaganda, não. Bota um verdadeiro que dá uma porra e ela salta por cima. Chama com ele, minha velha! Tá vendo onde tá meus dedos, olha? Não tá no cu dela, não. Cuide, ó. Se o miguel é pau e é pedra, ó, cachorra mesmo! Meu velho, velho! Já tem o nosso que eu mandei, viu? Já todo mundo faz isso, não! Chama com ela, velho! Ê, velho! Tá aí, velho! Chama com ela, minha velha! Cê é o xerife, velho, de um mato, viu? Cuide, chave, um abraço! Vá! E aí, velho? E aí, velho!